Relíquia do Nordeste se encontra neste momento, aqui, nesta bonita vila, vila de Trapiá, zona rural de Riacho das Almas. Uma história, eu quero contar uma história, o Relíquia do Nordeste, ele vai narrar uma história, uma história acontecida, em 1905, nesta cidade, a história de dois homens, valente, dois homens, valentões, aqui se encontra, Antônio Civino, e Antônio Cássio, aqui, as duas feras lendárias, ficam na história, dois homens, valente, a história conta que, os dois homens, se encontraram, se encontraram, em um bar, aqui, nesta vila, um dia de feira, aqui, nesta vila de Trapiá, e aconteceu o seguinte, quando, os dois se encontraram, houve, um disparo, eu não sei, se esse disparo veio, em direção, de Antônio Cássio, ou de Antônio Civino, só, que Antônio Civino, disse, ah, você atirou em mim, aí, começou a discussão, e se travaram na bala, Antônio Civino, e Antônio Cássio, quando, acabou, a munição, eles, se travaram no punhal, está aqui, se travaram no punhal, a munição, tinha acabado, a alternativa, foi, o punhal, e houve, essa, batalha, fechou a feira, que era um dia de feira, e, Antônio Civino, e Antônio Civino, veio a óbito, na briga, Antônio Civino, levou a pior, foi sepultado, aqui, numa vila, que, hoje, é uma vila, no tempo, era um sítio, em 1905, aconteceu, essa tragédia, eu fiquei sabendo, dessa história, há poucos dias, que o prefeito da cidade, tinha feito, esse memorial, né, que eu vou contar, para o povo, que segue, o relíquio do Nordeste, eu vou contar, essa história, a história, a história, trágica, desses dois homens, valente, história, de 1905, essa história, foi notória, em toda a região, em toda a região nossa, e aqui, vou encerrando, esse vídeo, deixando gravado, essa história, para você, até lá, um cheiro, no coração, de todos, que curtirem, essa história, e os que não curtirem, também, até lá, vou seguir, nesta direção, com destino, a Vila do Rangel, zona rural, de Riacho das Almas, onde habita, o Velique do Nordeste, eu estou ouvindo, e outras, gravações, Deus abençoe a todos, e até lá, fui, onto rio, e até lá, Obrigado.